Salve, salve meus amigos, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E eu tô aqui diretamente dos anos 90, ó Rolê Underground de verdade, aqui em Curitiba, certo? Estamos aqui na festa no rolê, o Always E olha só, DJ Bidu, o Preto, meu mano Salve, DJ Bidu, os analistas de São Paulo, como vocês conhecem, certo? Estou aqui sob as lentes do meu magnífico cameraman, Matheus Gambi, certo? Estamos aqui em Curitiba hoje, acabamos de realizar um workshop bacana pro pessoal, ok? Agora, logo mais à noite, a partir das 20 horas, a Always apresenta, certo? Festa no porão, é daquele jeitão Anos 90 Underground de verdade, hein? Anos 90 Underground, daquele jeito que vocês gostam, só um puro boom bap, ok? Pode chegar, certo? Evento 0800, é isso, o real hip hop Curitiba, São Paulo, conexão, DJ Bidu, time hip hop, na quadra, em casa É isso aí, é isso aí, meu mano Vou mostrar pra vocês aqui, ó, todo mundo trampando, ó, ninguém mostra o rolê acontecendo, entendeu? Antes de acontecer Como o negócio tá funcionando bonito, é bacana, mas, ó A gente tá desde cedo aqui trampando Ligando os equipamentos, eu deixando tudo legalzinho pra vocês Olha aí, rapaziada Essa hora aqui, essa hora aqui ninguém, ninguém vê, né, mano? Olha o trampo aqui, ó Os partes toca Isso aqui vai ficar legal, gente, vai ficar legal, hein? E é isso, acompanha a gente aqui no canal Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar este vídeo, hein? E é isso, acompanha a gente aqui no canal Não consegua, não... Passem um vídeo e façam tão erro O un sal does do Segundo... Toma! Devia-te No Ta bom Uh O que é isso? 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 Eu não tenho certeza. O que é isso? O que é isso? Muito maravilhoso, muito maravilhoso, muito maravilhoso. 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 Muito maravilhoso, muito maravilhoso. Muito maravilhoso, muito maravilhoso. 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 E quero pedir pra vocês curtir, comentar, compartilhar, porque, mano, essa festa aqui deu trabalho. Graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus. E é isso aí, meu mano. Até mais, hein. Sabe, rapaziada. Satisfação total. Valeu.